Os interessados em aderir ao programa da Tarifa Social podem procurar um dos 164 postos da Compesa espalhados pelo Estado, seja loja fixa ou em uma das sedes do Expresso Cidadão, ou através do site www.compesa.com.br. O gerente de arrecadação da Compesa, João Kennedy, explica como aderir ao programa. A Compesa lançou a campanha Tarifa Social. Essa campanha tem o objetivo de aumentar a adesão de novos clientes a esse benefício reduzido de tarifa. Atualmente, a nossa tarifa é a mais baixa do Nordeste, R$ 9,44. Para que a família tenha direito a esse benefício, ela deve procurar os nossos canais de atendimento, que são as nossas lojas, o nosso site, o nosso aplicativo e as nossas unidades móveis, com os seguintes documentos. CPF, RG, comprovante de renda. Esse comprovante de renda pode ser um comprovante de INSS ou Cade Único. E munido também de uma conta de energia da Neo Energia, antiga CELP. Essa conta não pode ultrapassar os 80 kWh. A Compesa atualmente tem em nossa base 71 mil famílias atendidas e o nosso objetivo é chegarmos a 170 mil famílias atendidas. São mais de 600 mil pessoas a serem atendidas por esse benefício. Ouvimos o gerente de arrecadação da Compesa, que trouxe mais informações de como aderir ao programa Tarifa Social da Compesa. Pernambuco possui a menor tarifa do Nordeste, que é de R$ 9,44, pelo consumo de até 10 metros cúbicos de água por mês e isenção do pagamento pelo serviço de esgoto nas áreas onde a companhia opera sistema de esgotamento sanitário. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.